A polícia está procurando o homem acusado de furtar uma caixinha de som dentro de um shopping na Zona Oeste de Londrina. O furto foi nesse final de semana. As imagens são claras e mostram a ação do ladrão levando a caixa de som e outros objetos na maior tranquilidade. Nem a funcionária e nem mesmo os seguranças viram a ação criminosa e a fuga. A loja fica em um shopping na Avenida Tiradentes, na Zona Oeste de Londrina. A polícia civil agora divulgou as imagens no sentido de tentar identificar o autor do crime. A gerente do estabelecimento comercial, que revende celulares e outros produtos eletrônicos, não quis divulgar o prejuízo após o furto. Mas torce para que, se alguém reconhecer o ladrão, que possa denunciá-lo através dos telefones 181 e 190.